A classificação do Botafogo para a segunda fase da Copa do Brasil nos acréscimos com empate em 1x1 com o Sergipe, terminou com muita confusão na noite de quinta-feira no Batistão. Os jogadores do time da casa cercaram o quarteto de arbitragem, e o presidente do clube de Aracaju deixou o gramado sangrando. Minutos depois, Saulo Aragão, ex-vice-presidente do Sergipe que estava no gramado, tentou agredir o técnico Luiz Castro, do Botafogo, e outros profissionais do clube, como o diretor executivo André Mazzucco e o diretor de comunicação Júlio Graco. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso. E aí E aí E aí